e uma duas vou vender uma duas é venda já estamos em 27 400 já tenho 600 nele e já tenho 28 já tenho 28.000 28 200 online online 400 agora 400 400 já tenho 600 online 800 800 já tenho 28 29.000 online 29.000 online 200 já tenho 200 200 e vamos em frente 29 400 online e vou vender 400 online 600 600 600 e vale vale 800 online 29 800 está tudo online 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 e vou vender vou vender o ônibus carro 17 18 vou vender 29 800 e vale 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 29 800 800 800 30 mil aqui arredondou online primeiro online primeiro 30.000 30.000 no ônibus trio 30.000 no joy carro 17 18 não mais vou vender não mais vou vender online e 200 200 online 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 30.200 está tudo online 30.200 online 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 vou vender 30.200 vou vender online uma e 30.200 400 400 voltou 400 voltou 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 vou vender vou vender por 30 mil e quatrocentos uma e 30 mil e quatrocentos vou vender duas e quatrocentos vendido obrigado só aguardar bloco 109 é um eco esporte FSL 2011 2012 motor queima óleo 2011 2012 e eu já tenho treze mil e seiscentos na eco 3600 na eco 3600 600 600 e vale daí pra frente 3600 600 na eco esporte carro 2011 12 3600 13 800 14 mil e 200 e quatrocentos na frente quatrocentos quatrocentos na frente 14 800 e quatrocentosumen online quinze mil online 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 200 200 agora 200 num 2100 15 200 se vale vale aquisporte quinze 200 400 lá fora 440 4 e vou vender vou vender Ecos, 14, 15, 400, 400, 600, online, 800, 16, lá fora, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 1000, 200, 200, na frente, 200, na frente, 200, 200, 200, 16 e 200, uma, 400, 400, online, 600 é sua, 600 é sua, 600 é sua, vou vender a Ecos, 16, 800, online, 800, online, 17 mil, 17 mil, 17, online, primeiro, 200 é sua, 200 é sua, 200 é sua, 200 é sua, 17, 200, 200, vale, 400 online, 400 online, 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 vou vender 17, 400, uma, 600, 600, 600, 600, online, primeiro, 800 é sua, 800, online, 800, 17, 800, tá só no online, 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 18 online, 18, 18, está só no online, 200, é online, 400 é sua, 18, 400 é sua, é sua, é sua, Dezoito e quatrocentos na EcoSport e vou vender Uma, dezoito e quatrocentos Vou vender Do seiscentos online Seiscentos online, 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 online Oitocentos online, dezenove online Dezenove tá só no online, online, online Duzentos é sua, duzentos é sua Duzentos é sua, duzentos é sua Dezenove, duzentos, duzentos e vou vender Uma e duzentos vou vender Duas e duzentos Quatrocentos online Quatrocentos online, 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 online Vou vender online, quatrocentos online Uma, quatrocentos online, duas e dezenove, quatrocentos, vendida online, obrigado. Vamos lá, lote cento e quarenta e cinco, é um ponto esporte, dois mil e doze e treze, pontos de solda no painel traseiro, gasolina, alto e GNV com kit. Já tenho dezesseis mil e duzentos online no ponto, dezesseis e duzentos online, online, online no ponto, dezesseis e quatrocentos, dezesseis e quatrocentos, seiscentos, dezesseis e seiscentos, dezesseis e seiscentos, dezesseis e oitocentos, dezessete, dezessete mil, dezessete mil, duzentos, 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 quatrocentos, dezessete, quatrocentos, quatrocentos, se vale, 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 vou vender, seiscentos online, liberou, oitocentos online, dezoito é seu, dezoito mil é seu, dezoito, dezoito no ponto, vou vender, vou vender, tá liberado, dezoito mil, dezoito mil, duzentos online, 400, 400 é seu, 400 é seu 18, 400 e vou vender Uma, 18, 400 e vou vender 600 online 600 online, online, online 800 online de novo 18, 800 online, 19 19, 19, 19, online de novo 19 online, 200 atrás 200 online, 400 é seu 19, 400 é seu, é seu 600 online, 600 online 800 é seu, 19, 800 é seu E vou vender junto, 19, 800 20 mil online 20 mil online, online e vou vender online Uma, 200, 200, 200, 200, 200 e vou vender Uma, 20 mil e 200 400 online, 400 online Online, online e vou vender online Uma, e 20 mil e 400 Vou vender online Duas, e 20 mil e 400 Vendido online Já fechou online Vamos em frente, lote um 75 Um 75 é um prisma 1.4 Ele é 15, 16 Painel frontal, folha lateral Traseira direita e esquerda Trocadas Pontos de solda nas colunas Dianteiras, traseira direita E na longarina Dianteira esquerda Documento pronto Tá na mão, na mão, na mão, na mão E eu já tenho 25 mil e 400 online E vamos em frente Já tenho 25 mil e 400 online 600 600, 600, 600, 600, 600 Já tenho 800 online Primeiro 26, 26 mil arredondou 26 mil e 200 online 200 está no online Online, online e vale, vale 400 400, 400 no auditório 600, 600 Entrou online Primeiro 26, 600 8, 127 mil online Online Primeiro 27 mil e 400 online Tá só no online Vou vender Liberou Liberou, liberou 6, 600 600 voltou Voltou 800 online 27, 800 Tá tudo no online Online Vou vender o prisma Vou vender, vou vender Online, online Viu? 8 mil online 28 mil Entrou online Primeiro 28, 200 200 online Online, online, online 200 online 28, 200 Vou vender Quem pagar mais vai levar esse prisma Documento na mão, na mão, na mão 28, 200 200 online Online, online Vou vender 28 mil e 200 Vou vender Online o prisma Uma E 28 mil e 200 Vou vender online, 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 online O prisma Duas E 28 mil E 200 Vendido Vendido Online Lote 189 Chegou É uma linha Para a brisa trincada O câmbio danificado Ela funciona E eu tenho quanto pra começar Tenho 11 mil e 200 nela 11, 200 200 na linha 11, 200 Já tenho 11, 400 11, 400 400 E vale, vale, vale 11, 400 Já tenho 11, 400 E vale, vale a linha Carro 289 11, 400 E vou vender Vou vender Vou vender Vou vender por 11, 400 400, 400 Uma E 11, 400 600 Online 700 700 700 700 700 Na linha 11, 700 800 Online 800 Online 9 Isso aqui 900 900 Vou vender a linha No estado 11, 900 E vale, vale, vale Vou vender 12 mil online 12 mil 12 mil 100 100, 100, 100, 100, 100 12, 100, 100, 100 Vou vender a linha Por 12, 100 Uma E 12, 100 Vou vender a linha 200 200 online Online, online Online, 200 online 12, 200 Está tudo online Vou vender a linha Uma 12, 200 Vou vender online 2, 12 Câmbio danificado Câmbio danificado 200 200 200 200, online É online É online Vou vender Uma 12, 200 Duas E 12, 200 Vendido online Lote 1.95 1.95 é uma A3 É uma Audi 1.8 Já tem o 9.000 online Motor queima, óleo, luz do airbag acesa E já tem o 9.000 online 9.000, 9.000 online, 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 9.000 9.000 tudo online, vale, vale, vale 9.000, 9.000 9.000, 9.000 online, tá liberado e vou vender Vou vender online 9.000, 9.000 online, online, online Vou vender, vender, vender por 9.000 a Audi Vou fechar 1.9.000, 9.000 Vou vender a Audi online, 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 online 2.100 Mais 100 reais, mais 100 reais 9.100, e 100, 100, 100 9.100, 200, 200 online, 200 online 9.200, 200, tá tudo no online, 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 online 9.200 online, vou vender online 200, 200 online, online, online Vou vender 9.200, 200, 200 1.9.200 Vou vender online, 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 online 2.00 online E 9.200 Vendida online Obrigado 207 É o Renault Fluence Manual do proprietário, chave reserva Para brisa trincado Já sai de 16.000 online 16.000 online, online, online 16.200 200, 200, 200 no Fluence, 16 e 200, 200 no Renault Fluence, 16 e 200, 200 400 online, 400 online online, 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 16, 400 800, 800 online, online online, 16, 800, 16, 800 800, 800, 17 mil 17 mil, 17 online, primeiro 17 online, online, online 200, 200, 200 no Fluence, 200 tá aqui, 17, 200, vale, vale vale, 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 17 e 200 no Renault Fluence, vou vender 400 online, 400 online, online online, 17, 400, tá tudo no vai vender online, vou vender online online online, vou vender, vender 60% online ir R$ 17, 800, 18 mil, 18 mil arredondou, online, 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 18, 18 mil, 1 e 200. 200 online, 18, 200 online, 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 vou vender online, 1, 18, 200, vou fechar online, 400 online, 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 400 online, 18, 400 no fluência, 18, 400, vou fechar, vou vender, 1 e 600, online, 600 online, online, online. 600 online, vou fechar. 186, 600, tá tudo no online. Uma. 186, 800. 800 online, online, online. 188, 100 online. Uma. 188, 100, vou fechar online. Duas. 19. 19 online, online, online. 19 online, online, eu vou vender. Uma. 19 mil online, eu vou vender. Duas. 19 mil. vendido online vamos em frente lote 214 sinistro recuperado palinho embreagem danificada caixas de ar dianteira, traseira, direita trocada embreagem danificada é no estado, e eu já tenho 15 mil online, 15 mil, 15 mil online vou vender, vou vender online 15 mil, 15 mil, 15 mil tá liberado o 15 mil, vou vender online online, online o palinho, vou vender o palinho atractivo e 100, mais 100 mais 100, mais 100, mais 100, vale, vale, vale 100, 100, 100, 15, 100, 15, 100 online, 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 15, 100 15, 100, 15, 100, 15, 100 vou vender online, 15, 100 200, 200 online, 200 online, 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 15, 200 tá tudo online, 15, 200 online 200, 200 online, online online, 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 15, 200 online, vou vender online 300, 500, 15, 500 500, tá online, 15, 500 online, 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 online Vou vender R$15.500, R$600 online. R$600 online, R$1.000,00, R$700.000,00, R$700.000,00, R$800.000,00. online, 15.800 online. Vou vender uma. E 15.800 vou vender online. 900, 900 online, online, online. Vou vender 16, 16, arredondou. 16 mil, 16 mil. Online, online, online. Uma, 16 mil online. Vou vender duas e 100, e 100. E 100, e 100, e 100, online, online, online. 16 e 100, tá tudo online. 16 e 100, 100 online. Vou vender online, uma. 16 e 100 online Vou vender 2 16 e 200 Online, 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 16 e 200 Tá tudo no online, 16 e 300 E vale, 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 vale 16 e 300 300 online, 300 online Online, online, 1 E 300 online, vou vender 2 e 300 Vendido Online Vendido